A Comunidade Cristo Servo lhe oferece o Evangelho do Dia. A Paz do Cristo Servo, irmãos, hoje, 8 de maio de 2020, sexta-feira. O Evangelho é o de São João, capítulo 14, versículos do 1 ao 6. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, Não se perturbe o vosso coração, tende fé em Deus, tende fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito, Vou preparar um lugar para vós, e quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, Voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estesais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus, Senhor, nós não sabemos para onde vais, como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, se não por mim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queremos louvar a Deus pelos nossos benfeitores, que fazem possível esta gravação. Seja você também um benfeitor da Comunidade Cristo Servo. Muito obrigado. Deus os abençoe.